Cinco coisas que você não deve contar pra ninguém. Primeiro, as suas tristezas, as coisas que dão errado na sua vida, as suas dificuldades. Você não deve contar porque algumas pessoas ficam com pena de você. E aí essa energia da pena não vai te fazer bem. E você vai estar gerando um campo energético aí que não é legal. Não conte também seus projetos e objetivos. Mantenha segredo, porque aí algumas pessoas podem não gostar do que você está planejando. Aí você pode ficar também aberto pra energia da inveja. São coisas que a gente tem que aprender a se defender, gente. Outra, nunca fique falando sobre as falhas e os erros alheios. Primeiro que você vai se tornar uma pessoa que as pessoas já não vão te ver com confiança. Porque vão achar do mesmo jeito que você está falando do outro, você pode falar dela, né? E depois você gira também aquela energia do julgamento, que não é bacana também pra você. Então são tudo armadilhas em que a gente comete erros que a gente comete, que a gente está só criando o problema pra nós mesmos. Depois, outra coisa, não fique contando também os erros do passado. Passou, está lá atrás. Acabou. Não interessa a ninguém o que aconteceu, ficou lá atrás. Até porque às vezes você fica dando arma pro inimigo. Você não sabe pra quem você está falando. Então não sabe o que a pessoa naquele momento está pensando. Quando você está falando, ela pode estar até te julgando. Jogando energia. E você fez pros outros. Não precisa contar. Porque aí você também pode estar movimentando a energia da vaidade, da soberba. Alguém que está ouvindo pode não interpretar legal. Também te mandar uma energia ruim. Dizer, pô, o cara está ali só querendo se mostrar. Então são situações que a gente pode evitar pra gente não receber uma carga negativa à toa. Sim. Dizer, pô, o cara está ali só querendo se mostrar.